Música Meu nome é Saemi Murakami, toco taiko há 15 anos, sou atual membro do Akaba Taiko e já fui líder do Akaba Taiko de 2012 a 2017. Estou aqui na Assembleia Legislativa e foi um prazer apresentar para todos, uma experiência muito gratificante, muito honrosa. Claro, vai ficar na nossa memória e tocar aqui para todos vocês.